Comparar financiamentos e empréstimos também ajuda a economizar. Essa comparação deve ser feita pelo Custo Efetivo Total, SET. Ele representa uma taxa única que engloba todos os encargos e despesas previstos na operação de crédito e é expresso na forma de taxa percentual anual. Conhecendo o SET, o consumidor saberá exatamente quanto irá pagar pelo crédito. As instituições financeiras têm a obrigação de informá-lo. Uma planilha demonstrativa com o cálculo do SET deve ser fornecida antes da contratação da operação. Comparar o SET é muito mais importante do que simplesmente comparar a taxa de juros oferecida por diferentes instituições. O SET já contempla todos os custos do crédito. A lógica é simples. Quanto menor o SET, menor o custo.